Eis a voz dos teus atalaia, Senhor Dos teus adoradores Eles alçam a sua voz E juntamente exultam Porque, ó Deus, olho a olho verão Quando o Senhor voltar a ser alma Porque o Senhor consolou o seu povo Remiu a Jerusalém Nós te adoramos, Senhor Elevamos os nossos olhos A Ti Elevo meus olhos para os montes De onde virá o meu socorro? O meu socorro Vem do Senhor Minha alegria Vem do Senhor Eu levo meus olhos para os montes De onde virá De onde virá o meu socorro? O meu socorro Vem do Senhor Minha alegria Vem do Senhor O meu socorro Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Minha alegria Vem do Senhor Diga Diga Elevo meus olhos para os montes Vem do Senhor De onde virá o meu socorro Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor O meu socorro vem O meu socorro Vem do Senhor Minha alegria Vem do Senhor O meu socorro vem O meu socorro vem Vem do Senhor Minha alegria Vem do Senhor O meu socorro O meu socorro Vem do Senhor O meu socorro e a minha alegria Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Do meu socorro Do meu socorro Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Diga, diga O meu socorro O meu socorro O meu socorro vem Vem do Senhor Ele é a minha alegria Minha alegria Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor e adorar nos altos montes da adoração amém igreja? os nossos inimigos jamais nos alcançarão quando subimos nos altos montes da adoração quantos crendem um forte brado de vitória nós vamos subir alto na adoração pelo Espírito de Deus Aleluia! nos altos montes da adoração na rocha bem mais alta do que eu eu vou subir, 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 subir e adorar, e adorar, e adorar e adorar, e adorar, e adorar nos altos montes da adoração na rocha bem mais alta do que eu eu vou subir, 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 subir e adorar, e adorar, e adorar e adorar, e adorar, e adorar e aí ninguém pode me alcançar ninguém sobe se não for para adorar e aí meus inimigos nunca chegarão mas as as do Espírito no meu esconderijo só sabe quem é filho do Senhor e adorar, e adorar, e adorar, e adorar e adorar, e adorar, e adorar e adorar, e adorar, e adorar Eu vou subir, 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 e adorar, e adorar, e adorar, e adorar, e adorar, e adorar. E aí, ninguém pode me alcançar, ninguém sobe se não for para adorar. E aí, meus inimigos, nunca chegarão, mas asas de um espírito, no meu esconderijo, sou só de quem é filho do Senhor. E seu adorador, e seu adorador, e seu adorador. E seu adorador Aleluia! Aleluia! Aleluia, aqui só tem adorador Só tem valente de Deus Só tem guerreiro do Deus Altíssimo Aleluia! Já se ouve sobre os montes O rumor qual de muito povo Pois o Senhor deu ordens aos seus consagrados Chamou os seus valentes Para executarem a sua ira Sobre Babilônia! Já se ouve sobre a terra O rumor qual de muito povo É o clamor de reinos E nações já congregados E o Senhor, o nosso Deus O Senhor dos Exércitos Chama nós seus valentes Passa revistas, tropas de guerra Derritada está na cova A soberba do inimigo E também o som de sua música Sua arpa enganadora Suas composições mentirosas E seu hino triunfal E seu hino triunfal Serão aniquilados Quebrou o Senhor A vara dos perversos E o centro dos dominadores E a igreja de Deus Revestida de glória e poder Reina por toda a terra Quebrou o Senhor Quebrou o Senhor A vara dos perversos E o centro dos dominadores E a igreja de Deus E a igreja de Deus Revestida de glória e poder Reina por toda a terra Terribada está na cova A soberba do inimigo E também o som de sua música Sua arpa enganadora Suas composições mentirosas E seu hino triunfal Serão aniquilados Quebrou o Senhor A vara dos perversos E o centro dos dominadores Que a igreja de Deus Revestida de glória e poder Reina por toda a terra Quebrou o Senhor A vara dos perversos E o centro dos dominadores Que a igreja de Deus Revestida de glória e poder Reina por toda a terra Reina por toda a terra Reina por toda a terra Com toda a fé agora depare Reina por toda a terra 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 A visão é inegociável Amém? A unção é inegociável Amém? A igreja Deus pode Deus sabe Prepare-se pra receber poder Pois os milagres de Deus Estão prestes a acontecer Deus pode Deus sabe Prepare-se pra receber poder Pois os milagres de Deus Estão prestes a acontecer Ei, ei, ei Não abro mão dos meus direitos Como o filho do Deus vivo Ele mesmo cumprirá Cada promessa que nos fez Não negocio a visão Não negocio a unção Deus nos fez Sonhar com multidões E nos levará A conquistar Todas as nações Não abro mão dos meus direitos Não abro mão dos meus direitos Como o filho do Deus vivo Ele mesmo cumprirá Cada promessa que nos fez Não negocio a visão Não negocio a unção Deus nos fez Sonhar com multidões E nos levará E nos levará A conquistar Agora Não negocio a visão Não negocio a unção Deus nos fez Sonhar com multidões E nos levará A conquistar Todas as nações Não negocio a unção Não negocio a unção Deus nos fez Sonhar com multidões E nos levará A conquistar Todas as nações 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 Que as palavras e a essência desta canção Corram os quatro cantos da terra Promovendo a verdadeira unidade no corpo de Cristo Para a honra e glória Do nome do nosso Senhor Amado Irmão Somos um Um só coração Te abençoar Fortalecer Mais do que um dever Mais do que um dever É a minha motivação Irmão Amado Eu reconheço o teu chamado Feliz Eu vejo Que o nosso Deus tem de Capacitado Tão preciosa A unção de Deus em ti É preciosa É preciosa Me alegre e abençoa Me aquece e conforta A unção de Deus em ti A unção de Deus em ti É preciosa A unção de Deus em ti É preciosa Todas as nações Todas as nações E juntos alinhados No espírito ajustados Somos instrumentos e canais De Deus Para resplandecer a luz De Deus em todas as nações De Deus em todas as nações Consolidando e conquistando Todas as nações Amém Irmão Irmão amado Irmão, amado, eu reconheço o Teu chamado Feliz, eu vejo que o nosso Deus tem de capacitado Tão preciosa, tão preciosa, tão preciosa A unção de Deus em Ti é preciosa Me alegre e abençoa, me aquece e conforta A unção de Deus em Ti é preciosa Me alegre e abençoa, me aquece e conforta A unção de Deus em Ti é preciosa Aleluia! E juntos, alinhados, no Espírito ajustados Somos instrumentos e canais de Deus Para resplandecer a luz de Deus em todas as nações Consolidando e conquistando todas as nações E juntos, alinhados, no Espírito ajustados Somos instrumentos e canais de Deus Para resplandecer a luz de Deus em todas as nações Consolidando e conquistando todas as nações Nós declaramos Essa é a verdade Sobre os céus de nossas cabeças Aleluia! Aleluia Aquele que sonda os corações, sonda você Sonda e conhece, sabe viver Vê e compreende aquele coração Que clama a abarpar Rendida em seu altar Sem medo de se expor E derramar a sua vida Os seus projetos de maior valor Você não pode se esconder Do seu amor Você não pode se esconder De sua presença Ela revela Graça e perdão Cura e libertação Venha sem demora Receber sua porção De graça e perdão Cura e libertação Venha sem demora Receber sua porção Aquele que sonda os corações, sonda você Ele sonda e conhece Sonda e conhece Sabe viver Vê e compreende Aquele coração Aquele coração Que clama Que clama a abarpar Rendida em seu altar Sem medo de se expor E derramar a sua vida Os seus projetos de maior valor Você não pode se esconder Você não pode se esconder Do seu amor Você não pode se esconder De sua presença Ela revela Graça e perdão Cura e libertação Venha sem demora Receber sua porção De quem? De graça e perdão Cura e libertação Venha sem demora Receber sua porção Cura e libertação Jesus 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 Oh, Jesus Oh, Deus Oh, Senhor Oh, Deus Tua unção A unção pairando A unção pairando sobre nós Oh, Rebeca, lá, 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 lá Há uma unção pairando sobre este lugar Uma unção tão forte Quase se pode tocar E o coração da gente acelera Sabendo que aquele Que nele espera Jamais perderá Jamais confundido será E o coração da gente se entrega Sem medo se lança Nos braços do Pai Oh, Papai Eis-nos aqui Há uma unção pairando sobre este lugar Tão forte, tão forte Uma unção tão forte Quase se pode tocar E o coração da gente acelera Sabendo que aquele Que nele espera Jamais perderá Jamais confundido será Oh, oh, oh E o coração da gente se entrega Sem medo se lança Nos braços do Pai Amor, Pai Eis-nos aqui O Teu amor O Teu amor nos alcançou Nos redimiu Com laços Com laços de amor eterno Deus nos acalhe O Teu amor nos conquistou Nos ungiu, nos curou Sim, somos livres Libertos, curados E ungidos No poder Do Teu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O umção sobre nós é tão forte, Senhor Tão forte, Senhor Aleluia Aleluia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Por causa do Teu amor O Teu amor nos alcançou Nos redimiu Com laços Com laços de amor eterno Deus nos acalhe O Teu amor O Teu amor nos conquistou Nos ungiu, nos curou Sim, somos livres, libertos Curados, ungidos O poder do Teu amor O 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 Teu amor nos alcançou Nos redimiu Com laços Com laços de amor eterno Deus nos atraiu O Teu amor O Teu amor nos conquistou Nos ungiu, nos curou Sim, somos livres, libertos Curados e ungidos O Teu amor No poder do Teu amor Aleluia Aleluia O Teu amor nos alcançou Nos redimiu Com laços de amor eterno Deus nos atraiu O Teu amor O Teu amor nos conquistou Nos ungiu, nos curou Sim, somos livres, libertos Curados e ungidos No poder do Teu amor O Teu amor O Teu amor O Teu amor nos redimiu Nos redimiu Com laços de amor eterno Deus nos atraiu O Teu amor O Teu amor O Teu amor Nos ungiu, nos curou Sim, somos livres, libertos Curados e ungidos No poder do Teu amor No poder do Teu amor Somos curados e ungidos No poder do Teu amor No poder do Teu amor Podemos vencer As batalhas desta vida No poder do Teu amor Senhor, Senhor Senhor, Senhor Jesus O Teu amor O Teu amor O Teu amor O Teu amor A tuu amor O Teu amor O Teu amor O Teu amor O Teu amor Sim, meu Deus! Tomo os teus olhos, ponho em ti a minha visão Tomo tua boca, profetiza, filho do homem Tomo o teu coração e derramo a unção sem limite Tomo o teu ser, levanta-te Levanta-te, diz o Senhor Tomo os teus olhos, ponho em ti a minha visão Tomo tua boca, profetiza, filho do homem Tomo o teu coração e derramo a unção sem limite Tomo o teu ser, levanta-te Levanta-te, levanta-te Diz o Senhor Te chamei, te chamei, filho meu Para ser vencedor Meu Deus Muito amado Muito amado Não temas Não temas Eu mesmo, Senhor Te respaldo Eu mesmo, Senhor Te respaldo Tomo o teu ser, levanta-te Tomo o teu ser, levanta-te 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 Diz o Senhor Te chamei Te chamei, filho meu Sou o teu amor Sou o teu amor Sou o teu Deus Sou o teu Deus Sou o teu Deus O teu Deus Te chamei, amor Te chamei, Senhor Por isso te dizemos Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me sustenta És meu escudo, és o meu Deus, o amado de minha alma, o amado de minha alma. Não temerei, pois a Tua unção me respalda, ou eu não temerei, não temerei, pois a Tua unção me respalda. Não temerei, não temerei, pois a Tua unção me respalda. O amado estão sem limites, e está vindo da parte do Senhor, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida, sobre nossas vidas. Receba, receba, receba a capacitação de Deus. Ele, no chão, está vazio. O amado estão sem limites, e está vindo da parte do Senhor, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida. O amado está vindo da parte do Senhor, sobre a Tua vida, 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 sobre a Tua vida. O amado está vindo da parte do Senhor, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida. O amado está vindo da parte do Senhor, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida. O amado está vindo da parte do Senhor, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida. O amado está vindo da parte do Senhor, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida. Eu não posso viver sem a Tua vida, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida. Encharca o amado está vindo da parte do Senhor, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida. O amado está vindo da parte do Senhor, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida. O amado está vindo da parte do Senhor, sobre a Tua vida. O amado está vindo da parte do Senhor, sobre a Tua vida. O amado está vindo da parte do Senhor, sobre a Tua vida. O amado está vindo da parte do Senhor, sobre a Tua vida. Amado está vindo da parte do Senhor, sobre a Tua vida. Amado está vindo da parte do Senhor, sobre a Tua vida, sobre a Tua vida. Revela pra mim até mesmo os teus suspiros Pois teu amor me arrebatou O 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 teu amor me arrebatou Jesus, querido, amor, seu amigo Messias, Messias, Messias amados Mostra-nos o teu rosto Mostra-nos tua glória Dá-me teu manto, Senhor Dá-me teu manto de amor Dá-me teu manto de amor De um santo Salve teu manto, Senhor Senhor, Senhor Senhor, Senhor Senhor, Senhor, Senhor Sabe Dá-me teu manto, Senhor Dá-me teu manto de amor Dá-me teu manto de um santo Dá-me teu manto de amor Senhor Jesus Não quero teu manto, somente teu manto Dá-me teu manto Dá-me teu manto, Senhor Jesus Dá-me teu manto, amor Dá-me teu manto de um santo Senhor Dá-me teu manto, Senhor Senhor Jesus Dá-me teu manto, Senhor Dá-me teu manto, Senhor Senhor Jesus Dá-me teu manto, Senhor Muito obrigado, Senhor Porque o Senhor nos amou primeiro O Senhor nos escolheu E tem curado As feridas do nosso coração E nos levantando Para a tua honra Para a tua glória Nós te adoramos, Jesus Te adoramos Eu te escolhi Eu te escolhi E te remi Eu Curei Curei tuas preferidas E te fortaleci Quando não havia uma esperança Te chamei Olha para o céu Assim como não dá Para contar Tantas estrelas Infinitamente Infinitamente Mais Estou Movendo Em você Infinitamente Mais Estou Fazendo Por você Estou Te ensinando A sonhar Os sonhos Que vovam Que vovam O meu ser Quem mais Te amaria Tanto assim E te levantaria Na unção E no poder Estou Estou te ensinando A conquistar A conquistar E a realizar Os sonhos Os sonhos Meus Concentre-se em Me ouvir Me adorar Me adorar E obedecer Fluindo na unção E no poder Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Eu Te escolhi E te rendi E te rendi Quando não Havia uma esperança Te chamei Olha para o céu Olha para o céu Assim Como não dá Para contar Tantas estrelas Infinitamente Mais Estou Movendo Em você Infinitamente Mais Estou Fazendo Por você Estou Te ensinando A Sonhar Os sonhos Que povoam O meu ser Quem mais Te amaria Tanto assim Que te levantaria Na unção E do poder Estou Te ensinando A conquistar Estar E a Realizar Os sonhos Meus Concentre-se Em me ouvir Me adorar E obedecer Fluindo na O som E do poder Assim Diz O Senhor Assim Diz O Senhor Assim Diz O Senhor Assim Diz O Senhor Assim Diz Diz O Senhor O Senhor Diz O Senhor Diz O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Ou Eis-me aqui Ou Eis-me aqui Senhor Diga a Ele Oh, eis-me aqui, Senhor Oh, eis-me aqui, Senhor Oh, eis-me aqui Oh, eis-me aqui, Senhor 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 Amém. 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 Amém.